Recebendo aqui mais uma amiga nesse dia de hoje, 3 de maio Hoje eu tenho recebido vários presentes e aniversários com essas visitas importantes E aqui a nossa querida prefeita de Jucurusul, lá do extremo sul A nossa querida Uberlândia, que está aqui em Salvador hoje fazendo uma visita cordial aqui no nosso gabinete E trazendo também as reivindicações do nosso querido município de Jucurusul Valeu! Tamo junto!